Olá, me chamo Laura Andrade de Almeida, sou graduanda em Medicina Veterinária e aluna pesquisadora voluntária nessa pesquisa, juntamente com a Clara Pancieri, graduanda de Biologia no Centro Universitário de Brasília. O título da pesquisa é Cultivo de Plantas Medicinais em Sistema Convencional em Acroponia, sendo um estudo realizado a partir do Programa de Iniciação Científica do CEUP, em parceria com a Estação Experimental de Agroecologia Chácara Delfim. A pesquisa consiste no cultivo de plantas medicinais em sistema convencional de plantio em acroponia, e o objetivo foi comparar a produtividade dessas plantas nos dois sistemas de cultivo. A duração do experimento foi de 40 dias, sendo as espécies utilizadas o boldo do jardim, a erva cidreira, ora pronopes e a hortelã-pimenta. No caso do sistema convencional, o cultivo é realizado em solo, sendo que no experimento utilizamos vasos com substrato e irrigado com frequência. No sistema acopônico, o cultivo das plantas zen é uma solução nutritiva advinda de um sistema de recirculação de água, onde se integra a hidroponia e a aquicultura. O peixe cultivado na estrutura do sistema é utilizada a atilata do nilo, que é considerado um animal rústico e com boa conversão alimentar, e o número amostral consistiu em 40 plantas das quatro espécies citadas para cada sistema de cultivo. Sendo assim, cada sistema de cultivo tinha 10 unidades experimentais para cada espécie, totalizando 80 plantas no estudo. A produção das mudas foi realizada a partir da técnica de estaquia e anteriormente foi realizada a coleta de parâmetros relativos ao comprimento e peso das estacas, com o fim de equiparar as plantas nos dois sistemas, além de elaborar um resumo de análise de variância para o dia inicial, correspondente ao dia zero, e para o dia final do experimento, correspondente ao dia 40. As plantas foram distribuídas de maneira aleatória entre as espécies, nos respectivos sistemas de cultivo, em duas casas de vegetação diferentes. Foi realizado um acompanhamento do experimento durante os 40 dias, e aqui temos os registros do dia inicial e do dia final do experimento. Nessa tabela, foi realizada uma comparação das médias, considerando o desvio padrão, do peso em gramas e do comprimento em centímetros das estacas das quatro espécies, no dia inicial do experimento, onde é observado que as médias não diferem estatisticamente entre si. E nessa outra tabela, foi analisada uma comparação das médias, do peso em gramas do corpo das plantas, das espécies citadas, em sistema de cultivo convencional e em sistema acopônico, já no dia final do experimento. A partir disso, infeliz-se que houve um crescimento produtivo nos dois sistemas, para as quatro espécies, e houve um resultado mais satisfatório em acoponia. O principal parâmetro utilizado foi o peso. Nesse caso, a rotelã pimenta foi a única espécie que apresentou médias diferentes, quando se compara ao seu peso médio das unidades experimentais cultivadas em solo e das unidades cultivadas em acoponia. Houve uma maior produtividade considerável na técnica de cultivo em acoponia. Retornando à tabela anterior, a menta apresentou uma média de peso de 5,9 gramas no dia zero e no dia 40, de 48 gramas. Quando comparada a sua produtividade no dia 40, nos dois sistemas, a menta cultivada em substrato apresentou 23,8 gramas e 48 gramas em acoponia. Estatisticamente, as médias das outras espécies não apresentaram diferença pelo teste de Tocchi. A figura ao lado se refere à erva cidreira, onde a imagem acima demonstra as espécies cultivadas em solo e a imagem abaixo das espécies cultivadas em acoponia. É importante ressaltar que, para a pesagem no final do experimento, as raízes das plantas foram desconsideradas. Nesses registros, é possível visualizar a produtividade das plantas cultivadas em solo, das quatro espécies. E nas seguintes imagens, se referem às espécies cultivadas em acoponia, onde eu chamo a atenção para a hortelã pimenta, que apresentou bastante desenvolvimento de ramos e folhas, além do sistema radicular. E, para finalizar, esse último registro demonstra um desenvolvimento durante 16 dias de uma matriz de hortelã pimenta, observando a capacidade produtiva considerável para essa espécie em acoponia. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.